pode dar o seu ponto de vista, independentemente do direcionamento do nosso convidado. Então, acho que já estamos na hora, podemos começar já com a apresentação. Então, posso mais uma vez a palavra ao nosso convidado. Pronto. Como o Edmilson, ou então os moderadores, já apresentaram qual é o tema de hoje, que tem a ver com o desenvolvimento, ou desenvolver a capacidade de responder com as mudanças inesperadas. Acho que eu tinha mandado ontem a apresentação que eu preparei. Será que você já consegue ver aí no canal? Consigo ver, consigo ver. Então, temos ali o tema, desenvolver a capacidade de responder a mudanças inesperadas. Essas mudanças que acontecem, quando menos a gente espera. E o mundo está em constante evolução. Então, essa evolução traz com ela mudanças. Só para fazer entender que as mudanças podem ser planejadas, como não planejadas. E o nosso tema de hoje, vamos focar mais nas mudanças não planejadas. Porque as mudanças planejadas sempre são bem-vindas. Porque a gente vai esperar exatamente o que a gente planejou. Mas hoje eu quero focar especificamente em mudanças que acontecem quando a gente não espera. Então, por exemplo, a seguir, eu ali mostro que as mudanças não só acontecem em nós, nas pessoas, mas também nas organizações e também acontecem nos projetos. Dependendo do método do projeto em que a pessoa trabalha, organização, as mudanças são inevitáveis. Queira queiramos, queira não, as mudanças vão sempre acontecer. Então, eu trago aqui hoje uma frase que eu acho muito importante, muito antes da gente começar com o primeiro tópico, ou então muito antes de eu apresentar o conteúdo dessa apresentação. É uma frase muito importante que diz, soluções de ontem podem não solucionar os problemas de hoje. Então, isso só mostra que essas constantes evoluções que o mundo traz requer uma dinâmica diferente do nosso lado em poder desenvolver uma capacidade de responder a essas mudanças inesperadas. Prontos, se os moderadores poderem pôr aí na tela os conteúdos desta apresentação. Temos ali três conteúdos hoje em que vamos debater. E eu estou a contar convosco em participar neste debate, uma vez que é um fórum aberto, em que pessoas têm a disponibilidade de fazer perguntas, por questões, ou então partilhar experiências, experiências vossas, no que tem a ver com as mudanças inesperadas. A experiência de um pode ser útil para uma outra pessoa. Então, eu aconselharia, talvez, eu ia persuadir mesmo a audiência, nesse caso, em que puderem partilhar nos comentários, partilham as vossas experiências. Como já disse, a tua experiência pode servir útil para outra pessoa. Os moderadores conseguem me ouvir? Certo, certo, certo. Perfeitamente, perfeitamente. Estamos a respeitar o momento. Exato. Então, temos ali os conteúdos desta apresentação na tela. E primeiro vamos falar de nós, o ser humano. Porque se o ser humano não encontra novas maneiras, novas estratégias de lidar com as mudanças inesperadas, é impossível gerir uma empresa, é impossível administrar um negócio e é impossível gerir um projeto. Por isso, nos conteúdos, eu começo conosco, o ser humano, nesse caso. Como é que o ser humano tem, primeiramente, a desenvolver a capacidade de responder a mudanças inesperadas, só assim que o ser humano tiver esta dinâmica, esta resistência intelectual, que é uma defesa nossa, é uma defesa nossa, a resistência intelectual, só assim, depois que o ser humano, lhe fica fácil ou possível de administrar uma organização ou então um projeto. Então, o primeiro tópico será liderança de mudanças, ou então lidar com mudanças inesperadas, isso estamos a falar de nós, os seres humanos. E o segundo tópico, só para dizer, no primeiro vamos abordar na comunidade, como é que podemos lidar com mudanças inesperadas na comunidade. No primeiro tópico vamos abordar também como é que podemos lidar com as mudanças inesperadas na educação e tecnologia. Por exemplo, o Covid-19 vai ser um dos exemplos. E depois vamos falar também de mudanças inesperadas no emprego. O segundo tópico, vamos falar de mudanças nas organizações, estamos a falar de mudanças inesperadas, porque as planejadas são sempre bem-vindas. E no terceiro tópico vamos falar de mudanças inesperadas em projetos, que é a minha especialidade, que é a minha área. Então, ali estarei disposto, como já disse, de poder partilhar convosco e responder as vossas questões no que tem a ver com o projeto. Então, outros dois tópicos que eu acabei de mencionar. E depois disso vamos ter outros conteúdos, onde eu vou precisar ajuda dos moderadores, uma vez que eles ainda estão na área, ou na indústria petróleo e gás, uma indústria que eu trabalhei há quase uma década. Então, vamos falar das mudanças atuais e futuras que podem acontecer, que estão ou que poderão acontecer na indústria petrolífera. Eu estou a crer que os moderadores estão mais enterrados nessa área, uma vez que eu há quatro anos, quatro ou três anos, que eu já não estou na indústria petrolífera, então talvez estou um pouco desatualizado. Então, nos outros conteúdos, no que refere a mudanças na indústria petrolífera, vou precisar ajuda dos moderadores para poderem nos ajudar a entender as presentes e futuras mudanças na indústria petrolífera. E também vamos falar nas mudanças na educação atualmente. E com o Covid-19, claro que há muitas mudanças a se fazer, ainda haverá mudanças. Então, nessa área também vou contar com a ajuda e mais detalhes dos moderadores e os participantes também. E pronto, como eu digo sempre, partilhar informação, experiência, pode, direita ou indireitamente, salvar o futuro ou mesmo a vida de alguém. Então, contamos convosco. Então, como eu disse antes, por isso que o primeiro tópico fala do ser humano, porque é o ser humano que é o ativo, o asset, em inglês, nesse caso, mais importante para podermos fazer as mudanças, tanto faz nas organizações ou então em projetos. Então, ali na tela eu tenho ali uma apresentação, então, um slide que fala exatamente do ativo mais importante para resolver as mudanças, tanto faz ou quer nas empresas, organizações, empresas, organizações, prontas, mesma coisa, mas projetos ou então nos seres humanos. é o próprio humano, somos nós. Então, só a gestão e liderança não é suficiente. Nós precisamos, como líderes e gestores, temos que desenvolver uma capacidade de poder constantemente estarmos confortáveis com mudanças. Então, este slide mostra que servir outras pessoas dando conhecimento ou então partilhando informação de como nós ou então o nosso vizinho conseguiu atravessar uma determinada situação inesperada pode, de uma maneira ou outra, ajudar a outra pessoa que está a ouvir ou então alguém com quem a gente fala. Então, o ser humano, para mim, que somos nós, é a base desse tópico, muito embora que no segundo e terceiro vamos falar de mudanças nas organizações e vamos falar também um pouco de mudanças nos projetos. Então, se formos a seguir ao próximo slide, eu ali vos mostro ou então trago o breakdown ou então a estrutura do que contém o tópico número um. Nesse caso, falando de lidar com mudanças inesperadas nos humanos, nesse caso nós, vamos falar de como lidar com as mudanças inesperadas na comunidade em que a gente vive, porque só podemos servir o mundo começando primeiro nas nossas comunidades, nas nossas casas, com nossos familiares, com nossos amigos e muito mais. Então, começando na comunidade é o primeiro passo para poder servir muito mais o mundo e o planeta. Então, também vamos falar de como lidar com mudanças inesperadas na educação e na tecnologia. E também, por último, no tópico um, vamos debater ou então elaborar como lidarmos ou como devemos lidar e algumas possíveis soluções de como podemos lidar com as mudanças inesperadas em caso de parca de emprego ou então, quando estamos na luta de procura do emprego, que eu tenho certeza que muitos de nós tivemos essa experiência. Então, partilhar aqui essa experiência eu acho que vai ser útil para os que devem estar a atravessar a situação de procura de emprego ou então aqueles que estão fora do emprego por uma razão ou outra. Só para dizer, durante a apresentação, no próximo slide eu mostro aí detalhadamente das três categorias no tópico um que eu mencionei, que tem a ver com as mudanças na comunidade, educação, tecnologia e no emprego. Eu, detalhadamente, a partir do próximo slide, nesse caso, vamos debater cada categoria em mais detalhes. Então, eu sugeri aos moderadores, se houver perguntas durante a apresentação, eu agradecia que os moderadores mandassem parar para poder pôr a questão, assim vamos seguindo paulatinamente e resolvemos os problemas de maneira que vamos avançando a apresentação. Então, no slide, acho que está ali na tela, falo da comunidade com as mudanças inesperadas na comunidade em que a gente vive. Existe o tal chamado o paradigma, é um tema que, numa das palestras, eu discuti esse tema ou então debatemos esse tema ao fundo, profundamente, e falamos dos paradigmas. Como é que os paradigmas numa comunidade faz com que o desenvolvimento daquela área ou da geração e outras a vir pode ser impactado negativamente através de um ciclo de paradigma. Então, quando eu falo de como lidar com as mudanças inesperadas nas nossas comunidades, primeiro, eu falo de atualizarmos os nossos paradigmas. Cada um de nós tem os seus paradigmas, outros são bons, na minha opinião, e outros são maus para um desenvolvimento da comunidade ou então em outras áreas, não só da vida daquela pessoa que está com o paradigma, mas de outras pessoas, de outras gerações, dos netos e muito mais. Então, ter uma boa compreensão do passado, isso nos ajuda a melhor entender o que está acontecendo hoje, que é o presente, e também nos ajuda a antecipar o futuro. Ali vem fazer as perguntas certas, nos momentos certos, para melhor aprendermos. Como eu digo sempre, a frase mais perigosa e comum nas nossas comunidades, quando eu digo nossas comunidades, é onde a gente está agora, onde qualquer um de nós, os nossos ouvintes, onde estamos, a nossa comunidade. A frase mais comum e mais perigosa que se ouve mais é sempre fizemos assim, sempre fizemos assim. Essa frase é perigosa e é comum e ela soma praticamente para paradigmas, sempre fizemos assim. E na ciência e na filosofia, um paradigma é simplesmente um conjunto de conceitos e maneiras de pensar. O paradigma pode fazer com que gerações, as gerações, ficam focalizadas em fazer uma coisa só, só de uma única maneira, mas ficam fechadas ao desenvolvimento e as novas maneiras e técnicas, talvez as técnicas mais fáceis de poder dar solução naquele determinado problema inesperado. E nesse tópico, falando aliás dos paradigmas, eu deparei-me com uma história muito interessante que eu achei que ia partilhar convosco aqui. Tem a ver numa certa aldeia, maioritariamente pescadores. Prontos, praticavam a pesca e sempre que apanhassem um peixe cortavam ao meio antes de fritar. Então, isso foi passando de gerações a gerações. Mas num belo dia o filho pergunta ao pai, mas por que temos que cortar o peixe antes de pôr na frigideira? E o pai diz que sempre foi feito assim. O filho, não contente com essa resposta, perguntou aos vizinhos, perguntou à comunidade toda e todos tiveram a mesma resposta. Isso foi sempre feito assim ou sempre fizemos assim? Então, após uma investigação, o filho descobre que só se fez assim no passado porque na altura as frigideiras eram pequenas, eram pequenas. Então, quando se apanhasse um peixe, o peixe completo não ia servir na frigideira. Então, tinham que cortar o peixe ao meio antes de fritar. Então, a moral da história, a moral da história, as mudanças requerem constantemente fazermos perguntas. Não o porquê que isso está a acontecer conosco, não o porquê que isso está a acontecer conosco, mas como eu posso sair dessa situação. Atitude positiva em relação a mudanças. Atitude é base de tudo. Então, para podermos na comunidade desenvolvermos essa capacidade de lidar com mudanças inesperadas, precisamos primeiramente ter uma atitude positiva e essa atitude abre porta para um desenvolvimento tanto faz para nós como a nossa comunidade. Agora, sempre no tópico 1 estamos a falar de mudanças inesperadas na educação e na tecnologia. O relatório, há um novo relatório saiu recentemente da Global Institute. Esse relatório prevê que em 2030, aproximadamente um milhão de empregos podem se perder a automação. Isso mostra que em 2030, aproximadamente um milhão de empregos podem se perder a automação. Isso mostra que devemos, devemos basear as nossas escolhas agora, as nossas escolhas agora, em acompanhar a evolução que o mundo traz. Assim, podermos em 2030, os nossos filhos e nós próprios, até lá, estarmos capazes de responder às mudanças que a tecnologia vai trazer, a automação vai trazer. Então, liderar ou então lidar com mudanças inesperadas na educação e na tecnologia é simplesmente uma arte que se pode aprender. Devemos ser flexíveis a mudanças. E temos o exemplo atual do Corona-19. de novo. Se vermos atualmente em muitos países, as crianças estão a estudar online, a partir de casa. Então, isso foi uma mudança inesperada. Então, a tecnologia, a tecnologia, cada dia que passa, especialmente quando vem esse tipo de mudanças inesperadas, como o Covid-19, a tecnologia vai avançando. Então, nós devemos, ou vai evoluir, nós devemos seguir, nós devemos seguir a velocidade que a evolução, ou então a tecnologia, está a levar. Muito embora não estivermos em paralelo em termos de velocidade, mas pelo menos não devemos estar parados. Temos que seguir. E assim vamos, ou vai nos ajudar melhor ser seletivos quando tivermos que fazer os nossos planos para o futuro. Isso transmite-se em proatividade. A proatividade. A proatividade em liderar com mudanças inesperadas na educação, na tecnologia, ou então em qualquer outra mudança que a gente não esperava. A proatividade ajuda porque uma pessoa proativa antecipa, uma pessoa proativa vê é a situação em diferentes ângulos. Então, é essa capacidade que a gente tem que desenvolver. Em vez de sermos reativos, em vez de sermos reativos, a proatividade é importante. Então, a pessoa reativa, né, diferente do proativo, é aquela que, nesse caso, fica parada no tempo. Então, um pouco distraído, não acompanhando a evolução e a tecnologia. E quando acontece essa mudança inesperada, a pessoa reativa tem a tendência de tentar corrigir o que não se pôde corrigir, tentar reparar o que não se pôde reparar. E essa atitude, essa filosofia, traz outros problemas, como o estresse. E esse estresse é doença. E nós sabemos o que a doença faz, que não é uma coisa que o pessoal deseja nas suas vidas ou então na vida de todo mundo. Então, devemos ser proativo e pro da mudança inesperada. Então, reconhecer a mudança também é importante quando acontece alguma coisa. Reconhecer que, pronto, o problema já está aqui. Então, não importa se eu tiver que chorar, não importa se eu tiver escondido por baixo da mesa, esse problema não vai ir. O problema vai permanecer aqui. Então, o que eu devo fazer é como eu posso sair desse problema. Como eu disse na minha introdução, a pergunta que temos que fazer não é por que isso está a acontecer comigo, como eu posso sair dessa. Então, no slide a seguir, ainda no tópico 1, eu vos falo da... em como a gente pode lidar com mudanças no emprego. No emprego. Este tema é pertinente, esse tópico especificamente de lidar com as mudanças inesperadas no emprego é pertinente, porque a experiência própria. Então, procurar ou perder o emprego é uma situação estressante que traz incertezas para o futuro. Não só para nós, para as nossas famílias e para uma comunidade. Então, mas o que eu digo sempre é o seguinte, a saúde, a nossa saúde vale mais, vale mais que o emprego. Na minha opinião, porque eu vou estar aqui, vou usar muito o termo opinião, porque o que eu quero aqui fazer é entender. Uma opinião é o que eu penso e um fato é coisas que eu lhes posso provar por A mais B. Então, mas eu acho que, na minha opinião, a saúde é mais importante que o emprego. É mais importante que tudo, praticamente. E, por experiência própria, como eu já disse, sempre quando essas situações já aconteceram, tentei encontrar oportunidade, oportunidade da situação. E há várias oportunidades, quando estamos na fase de cura de emprego, ou então quando a gente perde o emprego. Há oportunidades. É muito normal que, a princípio, a gente pode não estarmos atentos, ou então que essas oportunidades que eu estou aqui a mencionar, pode não ser visíveis logo a princípio, logo a princípio, porque temos a mistura de emoções, mas se, calmamente, com essa capacidade de proatividade e de criar a resistência intelectual e emocional, nós podemos, sentados, ver e descobrir, encontrar quais são as oportunidades que a gente pode encontrar quando estamos à procura do emprego, ou então quando perdermos o emprego. Então, eu digo sempre, quando desempregado, uma das oportunidades seria que talvez é o momento da gente identificar novas áreas, em termos de especialidade, como também pode ser uma oportunidade de mudança de carreira, como pode ser uma oportunidade de abrir o seu próprio negócio. Então, como eu já disse, o emprego é bom, o emprego é necessário, pronto, não é bom, mas pronto, é necessário, é necessário para o nosso sustento, mas no meu canal da YouTube, no meu canal da YouTube, eu tenho um vídeo que fala de trabalhar, sermos prudentes no trabalho, o trabalho é importante, como eu já disse, mas trabalhar para aprender, para depois implementar e depois empregar essa minha filosofia, a mesma filosofia que eu tenho na educação, é importante que vamos à escola, aprendemos como trabalhar para outras pessoas e depois temos que usar aquele conhecimento para criar, inovar o que é nosso, empregar a nossa comunidade, pessoas na nossa comunidade e transmitir a experiência. Então, lidar com mudanças inesperadas no emprego exige desenvolver essa resistência que eu volto aqui a falar sempre, a resistência mental e intelectual. A resistência mental e intelectual serve como defesa, serve como defesa, como um guarda ou então alguém que trabalha com segurança muito mais, tem os seus equipamentos e ferramentas para poder se proteger, então a resistência intelectual e emocional é proteção para o nosso apropriamento, para o nosso bem-estar. E temos que ter coragem, quando perdermos empregos ou procura de emprego, falando de experiência própria, como eu já disse, a partilhar experiência em vez de ter um impacto muito positivo, em que a minha experiência pode ser outra, pode ser a solução. Esse é o termo correto, é a frase correta. A minha experiência pode ser uma solução para o problema de alguém que está do outro lado. Então, devemos ter coragem de continuar, não importa o que acontecer no caminho. Estamos à procura de emprego, estamos sem emprego, com atitude positiva, atitude positiva e essa capacidade de criar a resistência mental ou intelectual e emocional nos dá força de continuar, não importa quais são as pedras na gíria, as pedras que a gente encontrar no caminho, vamos continuar. E o mais importante nesse tópico é pedir ajuda, isso significa que o processo de aprendizagem requer humildade. O processo de aprendizagem requer humildade. Dizer que não sei, me ensina como é que isso se faz, pedir ajuda em alguém que talvez devia ter atravessado mesmo um problema, é um ato prudente ou wise, pronto, é um ato prudente. Esse tema de lidar com mudanças inesperadas no emprego é vasto e é complexo. Então, ali nesse tópico específico eu paro por aqui, mas como eu já disse, ter a coragem de continuar, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Pronto, eu vou na próxima, falo de, vamos começar agora com o tópico número 2. Aí no tópico número 2 eu falo da, de maneira que eu mostrei nos conteúdos já no início, vamos falar de mudanças nas organizações, mudanças inesperadas. As esperadas, mudanças planejadas, elas são sempre bem-vindas, mas estamos a falar de mudanças inesperadas nas organizações. É o homem, é um gerente, é um líder que lida com essas mudanças nas organizações. Por isso que o tópico número 1 começamos com o próprio homem, somos nós. Mas pronto, vamos ver, vamos ver nas possíveis soluções e dicas que quando acontece uma mudança inesperada nas empresas, em como é que as empresas, na minha opinião, devem lidar com essas mudanças. E como vejo aí no tópico 2, claro, eu digo que o primeiro, eu puse em três categorias. Primeiro, as empresas, as organizações devem envolver os funcionários no processo da mudança. E segundo, falamos de uma comunicação efetiva. E terceiro, vamos falar de as organizações se adaptarem e serem flexíveis no processo da mudança. Então, se vermos num slide a seguir, ali eu falo detalhadamente em como envolver os funcionários no processo da mudança nas organizações. Primeiro, precisamos descobrir, estou a falar a ponto, se, por exemplo, um de nós estiver a liderar uma organização, numa posição de gerente, gestor, e acontece uma mudança, porque as mudanças nas organizações afetam quase todo mundo. Então, primeiramente, nós devemos descobrir como é que essa mudança, em que a gente está a atravessar agora, como é que essa mudança afeta os nossos colaboradores. Ou então, como é que esta mudança que a empresa está a enfrentar agora, afeta os nossos funcionários. Então, ali vem a estratégia. Os nossos gestores, gerentes de muitas organizações, quando acontecem essas mudanças inesperadas, devem envolver os seus colaboradores, nesse caso, os seus funcionários, para podermos melhor dar solução àquela mudança inesperada. E também não só, constantemente devemos comunicar, comunicar, na posição de gerente, gestor, comunicar as mudanças aos nossos colaboradores, nossos funcionários. As mudanças, as mudanças nas empresas acontecem, quando menos a gente esperar, e termos a flexibilidade, a capacidade de adaptar, a capacidade de criar um plano de uma comunicação efetiva, em que envolve todo mundo, criar um sistema de feedback, em que não só o gestor ou então o gerente passa a informação. Uma comunicação efetiva é two-way, trabalha a ambos lados, tipo, o receptor recebe, e quem manda o recebe, não, pronto, o receptor manda, que é o senda e o recebe, pronto, eu vou estar aqui a mostrar algumas palavras em inglês. Mas pronto, o doutor Nyanga está aí, ele, quando eu estiver perdido com o português, ele vai poder ajudar. Portanto, nas empresas, quando há essas mudanças inesperadas, ali, o mais importante, devemos ter empatia. Devemos ter empatia, devemos ter a capacidade de poder comunicar essas mudanças aos nossos colaboradores e constantemente, como já disse, fazê-los entender de novas estratégias ou a visão estratégica da empresa. O que a empresa pretende fazer daqui a 10 anos e como é que essas mudanças podem afetar. Pronto, quando acontece uma mudança inesperada, ali, como já disse, vamos envolver os colaboradores no processo da mudança. Não é sempre que é aplicável, nem toda a informação, claro, temos que, como gerentes, gestores, temos que partilhar com todo mundo, mas pronto, um processo seletivo em que a gente pode, de uma maneira eficaz, comunicar as informações importantes, de uma maneira seletiva. Ainda no tópico de hoje, eu vou falar de como é que uma comunicação, uma comunicação efetiva é importante no processo, no processo de uma mudança inesperada, numa determinada organização. Eu vou começar em dizer da inteligência emocional. Inteligência emocional, eu acho, na minha opinião, como eu já disse, eu vou estar aqui a falar de opinião e a ver esses fatos, mas quando tiver a dizer opinião, é que eu penso, é que eu acho. Então, na minha opinião, eu ainda acho que as organizações deviam fazer obrigatório o curso de inteligência emocional. A inteligência emocional nos ajuda, nós, como gestores, como administradores, em reconhecer não só as nossas emoções, mas as emoções dos outros. O ser humano é um ser emocional. Então, essa emoção requer ser estudada, requer ser estudada, num local de trabalho, essas emoções, é importante ser estudada. Não só o gestor ou o gerente estudar as emoções do funcionário, mas o funcionário tem que ter essa capacidade. Tem que ter essa capacidade também de estudar as emoções do seu chefe ou gerente e por aí fora. Então, usar a informação emocional nos ajuda a orientar, nos ajuda a delegar e nos ajuda em como podemos lidar com um certo grupo na nossa organização. Cada um tem os seus comportamentos e que são únicos, cada um tem a sua personalidade. Então, essa capacidade de fazer o estudo, o curso, a formação de inteligência emocional devia ser obrigatória, na minha opinião, porque isso vai ajudar a competência de termos, a habilidade de, termos a capacidade interpersonal relationship, que acho que em português é competências interpessoais. Isso nos ajuda a ouvir mais, ouvir mais dos nossos colaboradores, dos nossos subordinados, o que é que eles peçam da mudança, o que é que eles sugerem. Não é sempre, claro, que vai sugerir os nossos subordinados de solução, mas é importante recolher essas informações, pôr numa base de dados, porque podemos não usar hoje, mas amanhã pode servir útil para a empresa. Então, tem também uma honestidade e integridade, como líder, como gestor, ou então, como empregado, um funcionário, honestidade e integridade é a base. Um gestor, um gerente, não importa quem, um pai de família, quando perde a integridade ou então a confiança dos seus seguidores, pode ser difícil construí-la. Podes construir a tua integridade, a reputação por vários anos, mas a perda da integridade em uma situação inesperada em que a gente tenta não seguir os padrões certos nas organizações de resolver alguns problemas, faz com que a gente perca a integridade. Então, a honestidade na comunicação é muito importante. Ainda no tópico 2, Ainda no tópico 2, eu quero falar um pouco da como é que as organizações devem se adaptar, como é que as organizações devem ser flexíveis quando acontece uma mudança inesperada. Então, o mais importante, de maneira que eu digo sempre, é que para manter competitivo no mercado, como já falei, que o mundo está em constante evolução, então, existe uma competência nas organizações. Então, se não houver essa dinâmica de adaptabilidade ou então flexibilidade nas organizações, essa evolução, essa evolução constante que o mundo leva, a tecnologia leva, pode fazer com que uma determinada empresa vá fora do negócio ou do mercado. Então, para as organizações manterem competitivo no mercado ou na indústria em que elas funcionam, ter a capacidade de se adaptar e ser flexível nas mudanças é imperativo e importante. então, o que eu digo sempre é temos que ter a habilidade e a coragem de dizer adeus ao velho e dar boas vendas às novas mudanças. Em cada mudança é sempre uma lição. Todas as mudanças boas ou más trazem sempre uma lição de uma maneira ou outra, trazem sempre uma lição. então, as empresas as organizações devem ter essa capacidade de dizer adeus ao velho e dizer bem-vindo às novas mudanças. Temos também que o crescimento e o desenvolvimento de uma empresa requer constantemente investigar o que outras empresas na mesma indústria estão a fazer que a gente não faz constantemente estarmos em contato com os nossos clientes os nossos vendas ou os nossos clientes e outras pessoas que trabalham na nossa empresa vendas eu não sei como é que se fala vendas em português Nyanga Sim, bom Vendas Vendas Eu acho que podes falar Pronto, está bem eu vou continuar mas pronto o que eu estava querendo dizer para termos um crescimento numa empresa é importante que a empresa ou a organização desenvolva a capacidade de constantemente estar atualizado o que está acontecendo no mercado concordo que querem nas novas técnicas de fazer um determinado trabalho ou então o que outras empresas estão a fazer que a gente não faz e que é um risco e que pode nos tirar fora do negócio ou pararmos de ser competitivo nesta área então essa habilidade de adaptar e sermos flexíveis quando acontece mudanças inesperadas nas organizações é importante e as organizações normalmente devem responder a mudanças rápidas porque a tecnologia a evolução traz uma 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 competência não traz uma uma competência não mas traz um traz um mercado competitivo aliás torna um mercado competitivo ainda mais pronto já a informação e a tecnologia traz com ela um mercado muito mais competitivo então ali as empresas desenvolveram a capacidade de responder a mudanças o mais rápido possível e não só poder entender que as mudanças as mudanças são possíveis desde que a gente entenda a filosofia que tudo é um processo tudo é um processo e os processos têm fases então ação e prudência valem mais que planos não implementados se vermos no slide a seguir eu falo que é o tópico 3 eu falo de como lidar com mudanças inesperadas nos projetos eu digo sempre o teste de um líder o teste de um líder é quando há mudanças inesperadas e quando há conflitos na empresa ou num projeto pronto estamos a falar agora de projeto mas estamos a referir de projeto um líder é testado quando há problemas de um projeto eu falo de projetos como eu já disse essa é a minha área e eu não preparei muita matéria para esta área porque eu estaria preparado em responder as vossas questões e perguntas no que tem a ver com a gestão de projetos mas para dizer que como gestor de projetos primeiramente nós devemos entender que as mudanças inesperadas diferentes do nosso plano inicial podem acontecer em qualquer momento o importante é termos sempre um plano de contingência muito embora que os planos predefinidos nem sempre funcionam nesse caso quando há uma mudança inesperada não funciona e como gestor de projetos também devemos entender ou então implementar novas metodologias de gerir projetos a metodologias tradicionais que é o normal que a gente usa na qual essa metodologia ingerir projetos a tradicional o processo dela de mudanças é lento é lento requer assinatura de um e daquele outro e leva tempo para implementar uma solução de um certo problema mas há novos métodos na ingerência de projetos que é a metodologia ágil é mais rápida ela é mais rápida é mais dinâmica em resolver alguns problemas em projetos então como gerente de projetos tem que estar atualizado com a indústria de projetos o que que outros gerentes de projetos estão a fazer para poder dar soluções rápidas aos seus problemas assim manter os clientes porque o cliente quer uma coisa feita rápida com qualidade e em tempo record então como um gestor de projetos o que você quer é pegar o plano do projeto entender o que o cliente quer fazer o que o cliente quer e dar ao cliente o que você quer no final do dia é o cliente dizer que pronto o que você nos deram os serviços que vocês providenciaram o produto que vocês produziram é exatamente quando os meus requisitos é isso o objetivo principal de um gestor de projetos então na slide a seguir ainda no tópico 3 em como gerir projetos falei de planos os projetos tem várias fases e o a maneira de fazer ou de gerir projetos de uma maneira tradicional tem fases as fases são iniciar o projeto tem a fase de planejar tem a fase de executar o plano segundo os requisitos do cliente temos a fase de monitorizar e queremos controlar se é que o nosso plano inicial está a funcionar não queremos estar a executar alguma coisa que não está no plano então na fase de controle e monitorizar as atividades na fase de execução nós queremos ter certeza como gestor de projetos juntamente a nossa equipa claro porque sou um gestor sozinho não lhe possibilita concretizar ou então dar um projeto com sucesso tem os seus funcionários tem os seus os take hold o teu time a tua equipa pronto esse é o termo que eu estou a procurar tem a tua equipa então na fase de monitorizar e controlar queremos ter certeza que o nosso plano está a funcionar estamos exatamente a fazer o que o cliente queira temos a fase de fechar o projeto a gente fecha o projeto quando tudo estiver bem em termos de qualidade segurança está tudo certo de maneira que o cliente pediu está tudo feito a gente fecha o negócio só para entender que todos os processos num determinado projeto todos os processos tem fases pronto o que eu estou a querer dizer pronto nas cinco fases que eu mencionei iniciar, planejar, executar monitorizar e fechar são as fases essas fases têm processos é isso que eu estou a querer dizer essas fases têm seus processos individuais e esses processos têm suas ferramentas para melhor poder executar aquele processo então como um gestório que a gente quer durante a fase de planejamento do nosso projeto temos que entender identificar possíveis mudanças possíveis riscos que podem acontecer no nosso projeto normalmente em um projeto a gente diz que o plano mal feito resulta em mal entendido um plano mal feito resulta em mal entendido o mal entendido pode resultar em produzir alguma coisa que o cliente não queira agora quando a gente produz algo que o cliente não queira a gente produz resíduos o cliente não quer então isso é um resíduo é um waste em inglês resíduos e resíduos é praticamente o capital de uma empresa então a lista é longa e não para por aqui do que pode acontecer do que pode acontecer quando o plano de um projeto é mal entendido e pronto até aqui foi a minha apresentação mas não acaba por aqui temos outros conteúdos temos outros conteúdos e vamos discutir um pouco ou debater um pouco sobre as mudanças atuais e futuras na indústria petróleo e gás onde eu trabalhei há quase uma década com o doutor Nyanga há muitos anos acho que a última vez que estávamos juntos foi na Nigéria então eu gostaria que ou o doutor Nyanga ou então o Edmilson me ajudassem e a audiência também a partilhar um pouco sobre as mudanças atuais e futuras na indústria de petróleo e gás e também nas mudanças atuais da tecnologia e da educação então eu gostaria tanto que os meus moderadores me ajudassem e a audiência também a entender primeiramente as mudanças atuais e futuras na indústria futurilífera que eu acho que é a área em que vocês são especialistas eu já estou há três anos estou um pouco desatualizado dessa área e também falamos um pouco das mudanças futuras na educação o que a tecnologia traz a automação eu acho que o Edmilson como engenheiro do futuro tem alguma coisa a dizer porque ele realmente é alguém que tem investigado muito na área nós trabalhamos juntos diretamente temos vários projetos juntos por ele ser alguém que eu digo ele chama de mente brilhante e temos tido muitas partilhas e eu gostaria que ele tenha essa chance de se calhar partilhar alguma coisa se calhar se achar que tem alguma coisa cumprimento certo obrigado pela apresentação para já antes de tudo sobre as mudanças eu acho que foi muito bem explícito e estas mudanças se revêm em todas as áreas sendo assim eu gostaria de estar ainda neste caso ver ou responder as questões que já foram feitas para não deixarmos para trás então o doutor Nyanga vai ver essas perguntas e assim vamos responder só mais tarde a gente vai explicar sobre as mudanças vamos assim dizer a tecnologia no campo petrolífero exatamente tem aqui uma pergunta aqui do Oswaldo Pedro Oswaldo Pedro mais uma vez queremos agradecer Oswaldo Pedro é um ativo nosso na busca petrolífera ele tem uma pergunta que eu gostaria da senhora de Melson paraia para ler a pergunta para melhor fazer entender o nosso o nosso convidado amigo certo o Oswaldo Pedro ele diz que ferramentas as organizações devem ter para ajudar os profissionais a gerir as postações em tempos de mudanças que ferramentas as organizações devem ter exato boa pergunta boa pergunta como o doutor Nyanga já disse o Oswaldo Pedro nosso supervisor na Angélia ele sabe o que eu estou a dizer mas pronto respondendo essa pergunta as organizações primeira primeira estratégia tem aqui duas a primeira estratégia que as organizações devem ter para ajudar os profissionais em momentos de mudanças inesperadas primeiro é todas as organizações têm um procedimento chamado MOC MOC em português seria gestão de mudança aquele MOC ajuda ou encaminha as empresas passo a passo o que fazer quando acontecer alguma mudança então a primeira a primeira estratégia eu acho na minha opinião que as empresas têm que ter em ajudar os profissionais é o uso ou implementar o MOC que é Management of Change em inglês em português seria gestão de mudança e a segunda estratégia que tem várias que tem várias a segunda estratégia que eu acho que as empresas têm que usar é implementar uma comunicação efetiva e procurar ouvir mais dos profissionais nem todas as organizações têm essa capacidade de sentar com os funcionários e procurar saber deles o que eles acham desse problema o que eles acham pode ser a solução para esse problema então mas com a evolução com a evolução e a experiência que as empresas têm tido no que tem a ver com as mudanças inesperadas muitas empresas já fazem isso em que sentam com os profissionais e saber deles as suas ideias em como é que eles podem ajudar em dar solução então o primeiro seria as empresas as organizações têm que usar o MOC que é o Management of Change e segundo uma comunicação efetiva e por último criar Cross-Factional Teams em português seria equipas que podem resolver tudo aliás a maioria das coisas essa seria a minha pergunta pois vale a minha resposta pois vale exatamente Edmilson a seguir temos a pergunta a seguir pergunta que vem da da nossa a nossa colega Delmira Delmira Paulo Mila Paulo ela diz Olá eu sou uma pessoa que está sempre no ativo e neste caso seria e acho que não estou preparada para mudanças repentinas por favor o que faço para mudar este quadro pergunta interessante e essa pergunta é basicamente o nosso tema tem várias tem várias técnicas que eu podia aconselhar ao nosso ouvinte mas uma das primeiras que eu acho muito importante muito importante em termos preparados para as mudanças ininspiradas primeiro é desenvolver a habilidade de termos coragem muitas das vezes a gente encara uma mudança ininspirada é que ela cria um choque então criar uma resistência interna e acima de tudo uma atitude positiva e essa atitude positiva dá-te duas frases é possível eu posso ultrapassar essa situação isso resulta de uma atitude positiva e segundo dizer que não importa o que acontecer não importa o que acontecer no processo de estar a querer atravessar essa situação eu vou continuar e em terceiro eu diria o primeiro nesse caso o segundo e terceiro o terceiro eu diria que pedir ajuda há pessoas que deviam podem estar ou já atravessaram o mesmo problema que você teve e pedir ajuda é uma ação muito prudente então eu diria respondendo a nossa ouvinte é que primeiro precisamos ter coragem temos que ter coragem de estarmos sozinhos em frente enquanto os outros estão atrás temos que ter coragem e segundo temos que ter desenvolver a capacidade de uma atitude positiva e essa atitude positiva dá-te várias frases que te dão motivação e inspiração e por último por último é pedir ajuda naqueles que talvez deviam ter atravessado o mesmo problema eu espero que devia ter escolhido a questão da nossa ouvinte eu queria só aumentar meu caro JC se for para falar contigo vamos ficar o dia todo eu queria só aumentar irmão que hoje mudança vão ser ainda mais repentinas vão ser mais dinâmicas e nós vamos ter que infelizmente nos acostumar a esse estilo de vida as mudanças vão ser constantes por exemplo como o caso que aconteceu do coronavírus ninguém sabia que devia acontecer então o segredo de nós realmente nos libertarmos desse estresse das mudanças é a auto preparação contínua o que eu aconselho aos meus caros seguidores da página amigos é que é necessário nós temos nós já ouvimos falar isso de ser learning organizations se falarmos de learning organizations eu gosto de ser isso nós vamos ter que ser pessoas que temos espírito de aprender constantemente estar preparado para qualquer situações porque a única coisa que nos põe tranquilo é estar preparado e quando se fala de preparação vai acima de tudo psicológico por isso é que eu acho que numa era moderna o emprego de ser psicólogo vai ser um emprego muito aberto que vai representar muitas oportunidades para o futuro por causa do constante estresse que as pessoas vão passar a ter muitos de nós vão ser meio doentes que vão precisar de consultas psicológicas que realmente vão nos ajudar a dar aquele conselho a orientações os filósofos os psicólogos vão ser os nossos bons pastores do futuro isso é que eu gostaria de aumentar Edmilson tenho mais uma pergunta que vem também do nosso amigo e seguidor da página o Elvio Silvio Elvio Silva que realmente conhecemos bem e mostrará o que é de o meu o senhor Elvio Silva acho que ele deu uma sugestão uma opinião vamos assim dizer ele disse estando no momento a pandemia do covid-19 no mundo que sugestões a que a esta nova fase falando de mudanças poderiam ser desenvolvidas para o homem sendo o mesmo o primeiro obstáculo em mudanças um ponto ou sugestões do seu lado na verdade uma vez é que a fase é interrogativa sem um ponto de interrogação então neste caso aqui tem uma tem uma pergunta neste caso e ainda assim ele pede a nossa opinião no sentido de que estando no momento da pandemia do covid-19 no mundo que sugestão que sugestões a esta nova fase falando de mudanças poderiam ser desenvolvidas para o homem sendo o mesmo o primeiro obstáculo em mudança uma vez o homem o homem neste caso é o motor de desenvolvimento de uma determinada sociedade e na verdade neste caso estamos ameaçados vamos assim dizer na área da medicina ou saúde vamos assim dizer se o homem estiver mal então a gente não tem como prosseguir com outras mudanças ou desenvolver ou dar equilíbrio ou esperança às novas gerações então a pergunta ou seja a palavra é toda tua e antes de tudo ela deixa só vou fazer algo para mudar a minha câmera porque eu posso ver que ela está colando um pouquinho então por enquanto tu respondes eu vou fazer esse trabalho obrigado pronto o Elvio Silva é um instrutor uma instrutora de longa data eu conheço muito bem mas a pergunta é pertinente e é muito importante a pandemia atual na minha opinião até agora ainda ninguém sabe aonde aonde isso vai nos levar ou então quando é que isso passa então uma vez que essa pandemia afeta o homem diretamente e o homem é o é o asset importante em termos de mudança tanto ou quer nas organizações ou então nos projetos o que eu acho que a gente deve fazer primeiro é aceitarmos aceitarmos que o problema existe que todos nós temos certeza que já aceitamos que a pandemia está aqui conosco ninguém sabe ninguém sabe até os especialistas da área ninguém sabe quando que isso vai estar ultrapassado então em responder a questão do Elvio não do Silva eu estou aqui a fazer a confusão dos dois tem o Elvio do Elvio Silva Elvio Silva exato em responder a questão do Elvio Silva acho que primeiramente que a gente deve fazer como os 100% afetados por essa pandemia é primeiro aceitar vamos aceitar que a pandemia está aqui e segundo enquanto a gente aceita que estamos já neste problema temos que encontrar maneira de sermos proativos sermos proativos vamos tentar entender o que aconteceu no passado vamos tentar entender o que está a acontecer hoje e sermos proativos e antecipar o que a gente pôde fazer amanhã com ou sem a pandemia então esses dois pontos estou a querer ter respondido a questão a pergunta do Elvio que primeiro aceitar e segundo sermos proativos assim vamos poder melhor preparar antecipar o que pode acontecer amanhã com ou sem um covid-19 exatamente agora tem aqui uma tem uma afirmação uma sugestão do Scott 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 como diz aqui queremos agradecer Scott Scott pela opinião como o como o Júlio gosta de dizer a opinião porque ele é livre de dar o seu ponto de vista exatamente mas acho interessante em que ele diz uma forma de desenvolver habilidade de proatividade a pessoa proativa é aquela que procura dar iniciativa e não esperar acontecer para reagir ou seja é uma pessoa que analisa diversos cenários possíveis resultados e toma toma ação desta forma estaria mais preparada para uma possível mudança esse é o ponto de vista do Scott continuando só para comentar no ponto do Scott eu conheço o Scott pessoalmente ela vive nos Estados Unidos e tem sido um instrutor e mentor para mim em termos de gestão de projetos então a tua a tua opinião o Scott é interessante e tem a ver muito com o nosso tema de hoje obrigado por ter participado participado do Scott Mr. Sona Mr. Eam pronto pode continuar exatamente depois também tem as palavras do Júlio Erika não vou se não vai fechar o quadro todo porque é uma pergunta é uma afirmação acredito muito grande por conta do hábito pela mesmice o homem claramente resiste a novas mudanças e de várias ordens porém as mudanças podem ser planificadas não planificadas e ambas serem controladas ou não para as mudanças planificadas e controladas devem ser introduzidas as pessoas e a organização de modo faseado com o objetivo de medir o nível da adaptação e satisfação e evitar de certa forma impactar negativamente os projetos já as mudanças inesperadas sendo as mais críticas por conta do desconhecido se tivesse algum ponto a comentar aqui nessas palavras sim aliás em termos de querermos transmitir a informação e melhor entendermos entendermos e podermos partilhar as opiniões de vários eu só acho que a opinião que deu o nosso caro é importantíssima e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje que a resistência na mudança a resistência na mudança é comum para nós todos exatamente isso resulta por causa do conformismo conformismo e medo pronto essas duas essas duas palavras essas duas palavras conformismo e medo transmite-se em resistência a mudanças então só para dizer que para podermos ou para não termos essa essa resistência a mudanças essa resistência a mudanças primeiramente devemos trabalhar no conformismo ou no nosso medo medo de errar o medo de errar ou então queremos ser perfeito logo na primeira tentativa então o querer ser perfeito o medo o conformismo essas três faz com que a gente seja resistente a mudanças exatamente eu por exemplo antes de ir no meu ponto tem uma pergunta aqui tem uma outra pergunta que não gostaria de deixar de fora não é que é da Marilina Costa em que ela pergunta basicamente como essa pergunta vai diretamente para o Júlio vai diretamente para o Júlio em que diz como você reagiu com a mudança inesperada como você reagiu com a mudança inesperada com a chegada do Covid-19 no ramo acadêmico e pessoal eu conheço eu conheço pessoalmente a Marilina uma amiga tem sido uma amiga uma irmã para mim e só para dizer aqui muito embora que é uma coisa pessoal mas eu tinha apanhado o Covid-19 em março eu tive o Covid-19 felizmente eu fui um daqueles pacientes que estava sem sintomas não tive sintomas nenhum do Covid-19 isso eu descobri em maio descobri em maio meu doutor fez alguns análises e ali descobrimos que eu já estava com o antibiótico do Covid-19 então trouxe-se o Covid-19 mudanças graves para mim porque inicialmente eu fiquei em casa há um tempo a empresa onde eu trabalho tivemos que fechar mesmo tiveram que fechar então fiquei em casa e também houve algumas mudanças na universidade então as mudanças ou de maneira que eu lidei com essas duas mudanças primeiramente a do serviço foi que eu fiquei em casa e estando em casa eu arranjei uma maneira de usar o meu tempo de uma maneira muito prudente primeiro que comecei a ler todos os livros que eu sempre queria ler e nunca tive tempo segundo fiquei a investigar mais e terceiro foi quando eu abri o meu canal na Youtube isso foi em março porque estava em casa então eu tinha tempo de fazer quase tudo que eu queria fazer então a maneira que eu resisti a resisti a maneira que eu lidei com essa mudança no serviço foi ler mais investigar mais e abrir o canal na Youtube que hoje em dia está a fazer sucesso até hoje estamos com mais de mil cinquenta inscritos e seguidores pronto ia dizer e a segunda na faculdade tivemos tivemos que fazer uma mudança drástica de estar a estudar online em vez de estar para a universidade sentar na coleteira ouvir o professor ao instrutor a dar aulas tivemos que fazer um switch para fazer as aulas online então em geral em geral foi simplesmente aceitar que o Covid-19 estava aqui foi simplesmente aceitar que a empresa de momento está fechada eu vou estar em casa e segundo foi também aceitar que não posso ir na sala de aulas porque posso de uma maneira sabendo ou não transmitir o vírus ou então alguém me transmitir o vírus então aceitar a situação foi a minha maior estratégia durante o Covid eu espero ter respondido a pergunta da Marilina Costa e pelo menos queremos já pelo menos agradecer e desejar boa saúde e graças a Deus não aconteceu nada nada pior então estou ouvindo isso de primeira honestamente não soube dessa e pelo menos estou feliz porque está tudo bem em termos de saúde é o seguinte aqui também tem um ponto tem umas afirmações do perdemos o sinal mas vamos continuar aqui na linha esperando aguardando tem aqui as palavras que vai do do Elvio Silva em que diz julho proatividade é comunicação ativa proatividade é comunicação ativa muito obrigado pelo seu ponto de vista a minha pergunta também já havia sido respondida quando desenvolvi quando desenvolvias sobre o slide no seu slide 2 salva-me o erro ele saiu muito tempo já estamos com uma falha técnica nesse momento ok Edmilson retomou o sinal estava basicamente sozinho ok a julho ok exatamente perdemos o sinal do julho mas vamos esperar um bocadinho exato tem aqui tem é consegues ouvir Edmilson sim eu consigo ouvir eu consigo ouvir perfeitamente e consegues ouvir naturalmente consigo muito bem perdemos o sinal do julho há pouco tempo mas vamos continuar na linha vamos ver a pergunta aqui do David Catumbela se for especificamente para o julho então o julho vai responder deixa lá ver o que o David Catumbela escreve diz o covid-19 pós-me sentado já há quase sete meses foi algo inesperado para todo mundo mas em particular sinto que esta pandemia retarda os planos para 2020 academicamente e no trabalho portanto será que há uma maneira de recuperar esse tempo perdido se tudo volta ao normal Edmilson o que você acha será que é possível recuperar o tempo perdido se tudo volta ao normal tem uma lei muito fundamental eu vou fugir um pouquinho chamada entropia as coisas não podem sair do velho ou seja do novo para o velho ou seja do velho para o novo vamos assim dizer o inverso as coisas tem a desordem a lei da desordem então significa dizer que a única maneira de compensar neste caso de recuperar esse tempo perdido é compensar com os trabalhos futuros de uma maneira simplificada e saber que nós perdemos esse tempo perdemos esse tempo e tivemos mais ou menos menos desempenho nos setores por exemplo industrial no caso do campo petrolífero por exemplo da indústria de fábricos de carros e assim sucessivamente então se a gente mais ou menos fazia 50 carros neste caso por mês então neste tempo a gente já não faz 50 carros neste caso então a melhor forma é estudar a questão de estatística neste caso para depois a gente recuperar esse tempo perdido neste caso ter mais ou menos uma simplificação métodos efetivos que é para implementar e recuperar esse tempo perdido com o trabalho é a minha opinião vamos só dar uns segundinhos para fazermos algumas mudanças técnicas agora eu estou de volta conseguimos ouvir? exatamente conseguimos sim ouvir temos aqui uma pergunta do David Catumbela não é? não gostaria de deixar por trás porque ele naturalmente está aqui naturalmente para ouvir o teu ponto de vista nesse conteúdo ele pergunta o Covid-19 pôs-me sentado ele diz não afirma o Covid-19 pôs-me sentado já há quase sete meses foi algo inesperado para todo mundo mas em particular sinto que esta pandemia que está dando os planos para 2022 academicamente e no trabalho portanto será que há maneira de recuperar esse tempo perdido se tudo volta ao normal gostaríamos de ter a tua resposta exato é uma pergunta muito importante que vem do David do David Catumbela para dizer primeiramente manter o foco tens o teu projeto tens o teu projeto eu entendo eu tenho falado com o David algumas vezes eu entendo que o Covid-19 depois em Angola foi estar renovado do visto pronto de estudante mas pronto primeiro manter o foco o foco do que você quer exatamente manter o foco enquanto está em casa continuar a investigar investiga na tua área investiga as mudanças que estão a acontecer na tua área e assim essas investigações das mudanças atuais enquanto não estás na FAO na África do Sul nesse caso então manter o foco e saber do que está acontecendo na tua área quando voltares nas tuas atividades como no trabalho ou então na faculdade tirás minimamente a noção do que aconteceu durante esse tempo que estás em casa então portanto resumindo manter o foco manter o foco aceita a situação não tenta reagir à situação isso não se pode reparar não se pode reparar então mantém o foco não seja reativo mantém-se proativo espero ter respondido a pergunta do David de Catumbella ok obrigado agora que temos também a Marília Marilina Costa que agradece agradece a resposta dada pelo Júlio Catumbella e mais temos também a Adelmira Mila Paulo que tem um ponto que ela disse aqui eu gostaria que fosse lido pelo Edmilson ela diz ela diz relativamente os planos predefinidos podem falhar quando mais precisamos a prudência vale mais que um plano não implementar um plano não implementado é verdade gostei do tema aprendi muito por hoje só me resta agradecer ao grupo nós é que agradecemos e participe mais vezes é muito bom porque na verdade a gente sempre tem temas totalmente pertinentes vamos assim dizer e qualquer opinião ou crítica podes fazer através dos comentários podes enviar porque é com críticas na verdade que a gente creia obrigado mais uma vez ok Edmilson tem mais podes falar de Júlio desculpa só para acrescentar no Camila disso eu acho que transferência de conhecimento ou então partilharmos essa é a palavra que eu estava a procurar partilharmos experiências do gênero tipo nessa plataforma eu tenho certeza que é muito importante de maneira que a Mila aprendeu alguma coisa hoje eu tenho certeza que muitos também aprenderam de maneira que eu estou a aprender o doutor Nyanga Edmilson os moderadores e outros estamos todos a aprender então o processo de aprendizagem o processo de aprendizagem não é só feito por uma pessoa é experiência de um e outro então Mila mantém a 70 essa plataforma de justificações acadêmicas e outras por exemplo aqui nos Estados Unidos temos outras são importantes no processo de aprendizagem então muito obrigado pelo teu input exatamente tem outra aqui Edmilson Edmilson podia ler para nós faz favor tem ok tá tá colar um bocadinho outras imagens eu vou dar espaço para poder ver não conseguimos te ouvir Edmilson deixa-me avançar um bocadinho para ver se o o nosso caro JC como se gosta de chamar Júlio Catumbella Júlio aqui tem o Olix H. né Folha Delphine ele disse olá eu gostaria de saber sobre o que fazer para as mudanças inesperadas para fazer que as mudanças inesperadas não baixem o nível de produtividade da empresa obrigado ela agradece pronto eu vou começar a responder o Folha Delphine de seguinte maneira era uma experiência própria minha o tempo que eu trabalhei na indústria petrolífera trabalhei muito tempo no offshore quando estou em Nhanga e como um gestor o que você quer para que você me dite que as mudanças inesperadas criam um impacto negativo na produtividade ou nas operações é ter o sistema chamado backup em português backup não sei o que que isso é ter um plano alternativo ou um plano de contingência oh exato pronto é importante é importante que as empresas as organizações Folha Delphine tenham um plano de contingência quando acontece uma mudança inesperada como eu disse quando comecei a te responder eu disse nas operações do mar ou então na indústria petrolífera é muito normal que você manda uma equipa de 5 pessoas 10 pessoas e de repente acontece uma coisa que um dos técnicos tem que ir deixar para a terra para poder talvez problemas pessoais familiares e muito mais sem plano de contingência só este exemplo de não ter planificado que a possibilidade de um de um membro um dos membros da tua equipa ter uma uma urgência familiar em que tem que voltar em terra se o facto de uma organização um gerente não pensar nisso antes tem um impacto negativo nas operações então respondendo ao Folha Delphine é que as organizações devem sempre ter um plano de contingência exatamente exatamente muito obrigado tem mais um a seguir um ponto a seguir que gostaria de mostrar segundinhos Edmilson consegue nos ouvir? é certo consigo ouvir essa pergunta é muito longa e gostaria se calhar nos ajudar para nós muito bem olá vem o Ozen Dene ele é senegalês neste caso ele também está aqui na Rússia ele diz boa noite a todos parabenizo vocês mais uma vez por essa discussão muito importante da ideia que cada um de nós deve cultivar eu queria ter ideias sobre a noção de adaptação porque todos viram o que o mundo experimentou com essa pandemia com todas essas consequências econômicas e acho que não é o último então eu convido você a motivar nossos irmãos e dar-lhes ideias para que ele possa se adaptar a qualquer dificuldade obrigado é uma contribuição e é muito bom porque na verdade ele é na verdade é senegalês fala francês e ele fez um esforço de traduzir essa essa toda frase e será que ele está assistindo nesse momento? será que está assistindo nesse momento? é claro ele está assistindo nesse momento ele está assistindo nesse momento oh Zé merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup só para acrescentar acho que não somos assemble porque estamos todos juntos hoje muito obrigado oh Zé só para contribuir no 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 que o o Dan disse que é verdade e importante eu acho que a capacidade de sermos ou a capacidade de podermos de podermos se adaptar e sermos flexíveis a mudança é importante e para o Dan só para dizer e para outros que a minha tarefa tem sido tem sido motivar e inspirar outras pessoas a fazer o melhor eu só acho ter nascido numa aldeia e eu ainda vejo a necessidade vejo a necessidade de constantemente através das palestras ou então nas intervenções nas redes sociais poder sempre poder motivar e inspirar outras pessoas a sempre fazer o melhor e muito obrigado pela contribuição do Dan ok muito obrigado muito obrigado mesmo eu sou daqueles que acredito graças a Deus graças a Deus eu acredito que aconteceu a mesma coisa com o Julio nós começamos a trabalhar muito cedo e nós tivemos chance de trabalhar em empresas globais e eles são extremamente bons quando se fala de estratégia de gestão eles são empresas globais e são bons em marketing tem muitos especialistas eles tem especialistas de todas as esferas são bons em marketing estratégia de venda são bons em advertisement que é as publicidades e uma das coisas que eu nunca esqueço do que eu vejo em muitas organizações globais especialmente quando dizem eles chamam-se de learning organizations as pessoas têm a cultura chamada uma organização que aprende eu sempre fui daqueles de pegar o termo das organizações e procurar levar na minha vida pessoal eu aconselho as pessoas a serem estilo a organizações que aprendem em vez de ser organizações que aprendem nós temos que ser pessoas que aprendemos constantemente todos os dias eu acho que a ciência hoje os novos deuses são os homens da ciência os homens da ciência são os novos deuses se nós vemos hoje com essa pandemia todo mundo está caindo cientistas outra vez os cientistas acabaram por ganhar mais credibilidades agora então é necessário que nós uma das formas mais que é fundamental que nos dá conforto em qualquer expectativa é a educação eu quando digo educação não estou me referindo aos nossos diplomas estou me referindo a nossa habilidade de aprender e a utilizar aquilo que nós realmente aprendemos esses são os reais os reais doutores os reais gênios da ciência quando conseguem pegar a informação e conseguir adaptar em vários contextos por isso temos aqui as várias mentes que eu estou muito feliz que é o caso do Júlio que é o caso do Edmilson e falamos desse tema muito complexo e outra coisa que é necessário olha o mundo tem hoje o mundo da informação está está embarrotado da informação e que agora temos uma outra antes estávamos atrás da informação hoje a informação chega até nós e às vezes muitas informações são credíveis outras informações não são existem falsos cortes existem verdadeiros cortes então eu não sei como é que é não vou dar muito conselho ao fundo mas é necessário sabemos selecionar a quem vamos aprender é outra coisa hoje já existe muita informação existe muita informação irrelevante é necessário percebermos em inglês chamamos de business trends tentamos entender quais são as tendências dos mercados porque se nós tivermos atento com as notícias do futuro nós vamos realmente perceber o que é que no futuro não vai existir eu aconselho não estude não se foque nas coisas que no futuro não vão existir e não se foque naquilo que realmente não vai ser relevante para nós para o futuro estamos a falar um bocadinho da inteligência artificial se nós montarmos o mundo da computação o mundo da informática o mundo das tecnologias vamos ver no isso estamos a falar hoje o que é que é relevante em termos de disciplinas de informações que estão relevantes para o futuro a computação é importante hoje estamos a desenvolver vários modelos matemáticos hoje tudo está feito em modelo hoje o processo de machine learning a máquina que aprende realmente vem simplificar o nosso processo vejo que hoje pessoas como o Júlio que trabalham na área de projetos já sabem que ele tem onde buscar informação hoje já é possível manipular possíveis acontecimentos e como vai se reagir essas informações se calhar o Júlio pode dar-nos mais detalhes hoje o mundo ficou fácil mas também não ficou fácil temos muito analítico ao usarmos os dados Júlio a palavra certa foi sermos analíticos e críticos já analíticos críticos e seletivos no que tem a ver com a informação aumenta a informação de maneira que disseste aumenta a informação e nem toda a informação é relevante nem toda a informação é relevante então desenvolvermos a capacidade de sermos seletivos o termo que eu uso muitas das vezes nas minhas palestras e nas minhas intervenções tem sido temos que ter a capacidade de filtrar filtrar a informação nem toda a informação nem toda a informação é boa para nós então a capacidade de filtrar informação com essa constante evolução que o mundo leva essa rapidez de evolução em termos de tecnologia é muito importante desenvolvermos a capacidade de filtrar as informações e como fazer isso primeiramente é o que o doutor Nyanga disse temos que ter disciplina temos que ter disciplina disciplina é praticamente a base é a base para podermos dar sequência num projeto ou então em mudar de hábitos que a gente acaba sabendo que não nos leva a lado nenhum então é importante ter disciplina é importante por filtros nas informações nos dias de hoje e acima de tudo acima de tudo ter essa possibilidade de sermos adaptáveis e flexíveis a mudanças alguém já lamentou aqui também é um dos nossos seguidores assíduo que está escrito Wise Ganga eu conheço bem Wise Ganga Wise Ganga se não estou errado atualmente é supervisor é um dos supervisores do offshore da Expo Angola e ele tem uma pergunta aqui que gostaria que fosse lida pelo Edmilson Edmilson faz favor se pudesse nos ajudar Wise Ganga ele diz que gostaria de saber quais são as técnicas de segurança que podemos aplicar em offshore em tempo de pandemia na Covid-19 Pronto o Ganga eu tenho certeza eu conheço o Ganga pessoalmente também conheço 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 o Ganga grande 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 brada grande irmão pronto na língua da gíria grande brada mas pronto essa pergunta é procedente e aplicável em quase todas as categorias com a experiência que eu tenho do offshore sei exatamente das operações do offshore então com essa pandemia do Covid-19 respondendo a tua pergunta há várias há várias técnicas de como podemos manter a segurança da contaminação ou transferência deste vírus de uma pessoa para a outra o meu primeiro o meu primeiro conselho para o Ganga e para outros que estão a me ouvir é seguir os procedimentos internos não importa qual a sonda a rig nesse caso que pedir uma automata tem tem surpresa que tem os seus próprios procedimentos em como é que aquela específica sonda lida ou lida com essa pandemia está todo mundo atualizado da pandemia as empresas as organizações criaram procedimentos procedimentos que são relevantes a tipos de trabalho que se faz então respondendo o Ganga meu primeiro conselho praticamente a minha resposta seria vamos seguir vamos seguir os procedimentos internos da empresa onde estiver ou no mar na sonda nesse caso e segundo vamos ser proativo ser proativo é ter a minha máscara sempre que tiver a 3 metros tipo usar a minha máscara quando quando possível for e praticar o social distancing que é distanciamento pessoal então praticar o distanciamento pessoal é uma prática é uma estratégia muito prudente e inteligente porque a máscara não só protege não só nos protege a nós mas também protege outras pessoas porque eu posso como eu já disse eu tive o Covid-19 em março eu não sabia se estivesse na rua podia muito bem transmitir para outras pessoas então usar a máscara não só protege a ti mas protege também a outras pessoas então respondendo o Ganga mais uma vez é só dizer primeiro seguir os procedimentos internos e segundo ser proativo a proatividade vem usar a máscara estar em conta ter empatia com o próximo nesse caso a máscara protege não só a ti e outras pessoas também e eu espero ter respondido a pergunta do Ganga muito obrigado eu como não gostaria de deixar ninguém aqui em branco quase todo o pessoal que aqui participou tem outro aqui o Nuno Gruto Nuno Gruto muito obrigado a partir da Rússia ele diz boa noite justificações acadêmicas obrigado por nos brindar com um tema bastante relevante Júlio nós é que te agradecemos eu agradeço a vocês agradeço o seu convite e tem mais aqui outro que é o ilustre nosso amigo o Weiss Ganga não é? que ele diz ilustres estou grato por toda aprendizagem hoje Júlio mais uma vez Edmilson vamos agradecer mais uma vez e tem aqui de novo mais uma vez o nosso amigo do Senegal com muito esforço escreveu também professor você viu que todos os nossos governos africanos estão atualmente falando sobre o impulso econômico estou então estou fazendo uma segunda pergunta que muitos de nós também temos em mente portanto vocês acham que esse momento em que os nossos líderes devem desenvolver o assunto por conta própria e parar de seguir organizações internacionais que estão apenas roubando nossos recursos é importante eu ia responder ao nosso amigo de uma maneira muito prudente de uma maneira muito ética em termos de controvérsias políticas e quem rouba quem não rouba mas eu só para dizer que eu sinto e eu entendo a preocupação do nosso ouvinte a preocupação do nosso ouvinte e em termos de economia em muitos países da África não só mas outros também há claro mudanças há claro mudanças drásticas e graves em termos da economia então o que eu digo sempre o que eu digo sempre nas minhas intervenções nas redes sociais e muito mais nos palestros eu digo sempre há sempre oportunidade numa situação como esta então oportunidades requer independência nem sempre temos que olhar noutras pessoas para podermos decidir e caminhar então o que eu estou a querer dizer é o seguinte de uma maneira coletiva juntos podemos sempre encontrar novas maneiras de resolver alguns problemas socioeconômicos e a proatividade eu venho sempre a mencionar essa palavra a proatividade mas claro o que eu entendo e eu estou com o DEM sobre a preocupação que tem a ver com a economia em África especialmente com o Covid-19 e a minha recomendação é que esperemos por dias melhores enquanto isso atualizar as nossas habilidades acadêmicas criarmos ou aumentarmos a nossa resistência intelectual e emocional para que quando esses melhores dias chegarem em relação à economia em África podermos juntos dar um bom darmos passos melhor que antes Júlio muito obrigado muito obrigado nós já estamos mesmo na reta final estamos na reta final temos uma pergunta muito extensa mas vamos fazer vamos mostrar vai ficar todo o quadro que é do nosso Elias da Silva que é o presidente da comunidade angolana aqui na 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 Basquíria na cidade de Ufá é o presidente da comunidade angolana aqui então por consideração ao tempo que ele dedicou a nós eu vou mostrar essa pergunta vai ser rapidinho eles vivemos numa época de grandes mudanças mais rápidas complexas multifuncionais e multidisciplinar por conseguir por seguinte estamos mais conectados e processando mais informações do que jamais estivemos nos tempos passados para ter sucesso neste ambiente de mudanças rápidas simultâneas e intermináveis devemos ser flexíveis para saber como agir diante a problemáticas de mudança não apenas para preparar mais espaço para sobreviver porque existe três formas de resolver não vai mais a fundo mas esses são os pontos que ele acabou de dar eu vou ler também rapidinho aqui esse ponto se puder o Júlio pode responder em off quando tiver tempo eu agradeceria se acharem então tem aqui o Fernando Machado quero primeiramente agradecer o Fernando Machado o Fernando Machado é amigo também da nossa página amigo do Edmilson o meu também meu irmão é um jovem próspero que eu possa se dizer eu tenho menos de 25 anos mas tenho ideias muito brilhantes em que ele diz a mente se abre a uma nova ideia a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a ser o tamanho original e quero já dizer aqui agradecer mais uma vez o Fernando Machado que tem ideias muito muito prósperas em que ele deu-me um dos temas em que falava como é possível viver sem dinheiro e que realmente eu uau vi o tema e não reagi tive chance para observar vou partilhar com o Júlio Júlio muito interessante esse tema que ele realmente partilhou comigo obrigado fica a espera pela contribuição que tem dado ao nosso grupo já sim eu estou sem muitas palavras tem muitos comentários aqui então eu gostaria de dar a palavra o nosso queria já dizer o nosso Edmilson que é o CEO das explicações acadêmicas para breves considerações ele fazer aqui o fecho entrega dar a palavra ao Júlio vai dar a palavra a vida então ele vai vir da sua maneira e dá para encerrar o meu lado antes de tudo agradeço a todos até o pessoal que participou está vendo até de momento esta live e claro que tem muitas muitas perguntas e continuam a escrever porque na verdade poderíamos responder no off deixaremos o o contato vamos assim dizer o facebook do nosso convidado e qualquer pergunta poderia ser direcionado a ele pode ser também a nós independentemente o que lhe ser confortável então eu já o Ice Ganga tem um comentário ali só para ler rapidamente engenheiro Júlio estou grato pela resposta e seguirei o teu conselho para a minha segurança não só como as dos outros isso é muito bom e continuando é que estamos na reta final e vamos fechar com primeiro com o nosso convidado neste caso dou a palavra ao nosso convidado e aí muito muito obrigado por participar e transmitir essa experiência conosco muito obrigado eu vou ser breve eu vou ser breve confesso confesso mas eu quero aqui deixar algumas frases muito importantes para os nossos ouvintes e essas frases eu uso tenho usado bastante nas minhas intervenções tanto faz nas redes sociais como em algumas palestras a primeira é devemos aprender para implementar e depois criar ou inovar empregar outras pessoas essa é a primeira frase que eu uso e a segunda vamos sempre quando possível partilhar as nossas experiências porque a experiência minha ou tua pode servir como solução de algum problema que alguém deve estar a atravessar e por último dizer que aqui nos Estados Unidos eu tenho participado em vários foros do gênero foros do gênero e um deles tem sido uma academia ou então eu diria uma plataforma de cursos online o nome é eduverto.com www.eduverto.com eu sou participante eu tenho contribuído com algumas das suas formações online em português eu agradecia darem sempre uma olhada educação educação aprendizado sempre aumenta de uma maneira ou outra nosso conhecimento e que depois gera resultados bonitos no futuro muito obrigado pelo convite espero que o façam mais vezes muito bem gestor doutor palavra é tua perdemos o sinal do julho ok tá tá de volta é o seguinte alguém aí tá ligado pra mim o pessoal tá ligado pra mim exato pra mim primeiramente quero agradecer as questões acadêmicas pelo trabalho que têm feito quero agradecer o julho por se preparar pra esse tema e por aceitar o nosso convite estar aqui a tempo e hora não é honrar esse compromisso e pra mim pra mim eu não tenho muita coisa pra pra falar neste momento só vou pedir aos nossos seguidores que continuam a seguir a nossa página continuam a sugerir a nossa página em que nós as questões acadêmicas somos um grupo que usamos o conhecimento a ciência para ver problemas sociais e queremos também agradecer os nossos estudantes de língua inglesa que nossos irmãos temos estudantes angolanos não só russos que vivem na França que vivem aqui na Rússia mesmo temos estudantes angolanos que vivem africanos que vivem em Moçambique que vivem em Angola em Lubango na nossa província da Uila no Cunene estamos por toda Angola estamos a se expandir com muita responsabilidade a responsabilidade de educar de trazer informações relevantes aos nossos seguidores aos nossos estudantes estamos a procurar estamos a fazer o nosso lado achamos isso uma responsabilidade social e que levamos com muita responsabilidade acima de tudo e que estamos aqui para continuar a fazer o nosso lado é tudo do meu lado obrigado 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 a todos os cursos online ainda estão abertos nós estamos a dar o curso de inglês inglês corrente inglês técnico e não só tem consultorias neste caso na área de empresas vamos assim dizer gestão vamos assim dizer e não só no campo petrolífero também então o pessoal que está nos ver pode ali nos contactar e pode visitar mais a nossa página e tem todas essas informações obrigado eu acho que e não só eu queria acrescentar mais uma coisa que é muito importante apresentar um pouquinho mais sobre a justificação da academia com a equipa da justificação da academia vamos assim dizer temos o nosso designer neste caso o Paulo Cambande é o designer e o professor do desenho técnico ele é que monitora na verdade isso tudo fazendo os panfletos e muito mais e não só temos a nossa professora de inglês neste caso corrente que é a Pérola da Bild ela é moçambicana e neste momento ela tem certos estudantes ela está lecionar temos o Sebastião Pedro que é professor de química e matemática do projeto de justificações acadêmicas e temos aqui o doutor analista neste caso analista e professor de inglês técnico e não só consultor neste caso ele presta consultorias não só comigo mesmo na verdade o Nyanga Cristóvão que está aqui ao nosso lado é o suficiente então terminamos para aqui obrigado New York New York eu gostei foi muito foi um foram acho que por aí duas quase duas horas de tempo e acho que nos últimos meses foram as melhores horas que eu já gastei assim questões de tempo livre foi essas duas horas de falarmos de batermos num tema muito pertinente e que acho de uma maneira indiretamente ajuda um ou outro então muito obrigado fiquem já em Oc Falarmos muito obrigado спасибо спасибо obrigado merci спасибо ok tchau tchau até agora estamos juntos tchau